Outro aspecto fundamental no CSS, alinhamento de textos. Bom, vamos verificar aqui o seguinte, eu vou colocar aqui um parágrafo, vamos colocar aqui uma classe com um text 3xl, para nós podermos ver melhor aqui este lorem de 10. Vamos colocar aqui lorem de 10, assim, e agora vamos aqui colocar o texto. Então repara, temos aqui o texto desta forma, ok? Aqui, eventualmente, vou colocar um bocadinho mais pequeno para podermos ver um bocadinho mais o texto na mesma linha. Ok, se eu quiser centrar o meu texto, vamos colocar aqui no parágrafo uma background color red 300 e vamos colocar, vamos colocar se calhar aqui um valor mais alto, o 800, e vamos colocar aqui um pathing a toda a volta de 10. Repara que eu já estou a utilizar aqui estes mecanismos para conseguirmos ter aqui o aspecto cresce. Vamos reduzir o texto para ele ficar aqui alinhado por padrão, à esquerda. Se eu quiser alinhar o texto, posso usar a expressão text, e agora repara, tenho aqui left, center, right, justify, start, end, enfim. Então repara, se eu colocar aqui um center, basicamente ele vai ficar com o texto alinhado ao center. Ao centro, neste caso, se eu colocar right, vamos ter o texto alinhado à direita. Portanto, nada de extraordinário aqui. Se nós colocarmos um text justify, o que é que vai acontecer? Bom, o texto vai ficar alinhado à esquerda, mas se eu aumentar substancialmente aqui a quantidade de texto, vamos colocar aqui o lorem 30, por exemplo, o que vai acontecer é isto. Repara, deste lado temos o texto todo alinhado, que não aconteceria se eu colocasse simplesmente um text left. e vamos ficar assim. Agora vamos colocar aqui um text right. Ele alinha à direita, mas repara que não fica justificado. Se eu colocar aqui um text justify, vamos verificar o que é que vai acontecer. Ele volta a ficar alinhado à esquerda. Portanto, muita atenção a este aspecto, mas uma das condições do text justify, tradicionalmente, é essa que nós aqui vemos. Então, esta é a forma simples de nós podermos alinhar textos dentro do nosso Tailwind CSS. Vamos testar o alinhamento do texto para verificar se conseguimos alinhar uma imagem. Neste caso, vamos ter aqui um img com source, mas não temos aqui nenhum source. Vamos buscar aqui uma imagem, vamos pesquisar aqui por stop, logo, qualquer coisa deste género. Vamos aqui à parte das imagens. Temos aqui a imagem de um stop. Vamos copiar aqui o endereço. Neste caso, copiar o endereço do link. Ou, neste caso, copiar o endereço da imagem. Assim é que é. Vamos abrir a imagem num novo separador. Então, vamos aqui abrir a imagem num novo separador. Ela está aqui. Vamos copiar o endereço da imagem. E vamos colocá-la aqui dentro. Vamos regressar agora ao nosso documento, que aqui está. E temos ali a imagem do stop. Ora, vamos tentar aqui fazer, então, um centrar disto. Agora, obviamente que eu tenho que colocar aqui um div.textCenter. Ok. Vamos abrir aqui o espaço, puxar a imagem para o seu interior, e vamos verificar o que é que acontece. Repara que, neste caso, o textCenter não coloca a imagem no centro. Vamos aqui, então, testar uma classe. E nesta classe da imagem, vamos colocar um mxauto. E agora, repara como a imagem já aparece centrada. Então, se eu remover daqui o div, a imagem vai continuar a ser centrada. Aqui, simplesmente, porque estamos a utilizar o mxauto. Claro que eu agora posso agregar aqui, por exemplo, uma margem top de 10. Ok. Vamos colocar aqui mxauto. O mxauto, basicamente, significa que no eixo do x, vai ter uma margem automática para a esquerda e para a direita. Então, ele vai centrar isto. E repara como nós estamos a conseguir agora distanciar a imagem com a forma de usarmos aqui os margens. Neste caso, eu posso colocar aqui, por exemplo, 80 pixels. E vai ficar a imagem ali distanciada, 80 pixels, da zona do topo. Neste caso, obviamente, com posicionamentos relativos. Mas, visto esta questão da imagem, vamos regressar ao nosso texto, porque há aqui mais aspectos relacionados com os passamentos e alinhamentos que temos que ter em atenção. Por exemplo, se eu colocar aqui um parágrafo, vamos colocar aqui uma classe, vamos abrir aqui o espaço para termos a classe e vamos colocar aqui o lorem 20. Então, voltamos a ter aqui o nosso texto. Agora, vamos dar-lhe aqui, novamente, um tamanho maior, text, e agora vamos colocar aqui um xl. Ok. Está aqui ligeiramente maior, vamos colocar 2xl. Certo. Agora, repara no seguinte, se eu quiser um espaçamento maior entre as letras, eu também posso colocar isso. Para isso, vamos usar o tracking. E aqui nós temos o normal. O tracking normal, basicamente, é aquilo que nós temos. Se eu colocar aqui um tracking diferente, por exemplo, tither, as letras vão ficar um bocadinho mais encostadas umas às outras, o que permite que o meu texto fique mais comprimido. Da mesma forma que eu tenho o tither, o tither, ok? Nós temos aqui o tithe, que é ligeiramente menor que o normal. Depois temos o wide, que é ligeiramente mais espaçado que o normal. O wider e o widest. No widest, nós vamos ter um espaçamento entre as letras bastante maior e conseguimos com isso obter, então, este efeito visual que aqui está. Da mesma forma que podemos trabalhar a parte do espaçamento entre as letras, vamos colocar aqui, ou vamos remover aqui, não, vamos colocar o normal, só para ficar aqui, ok? Isto é uma redundância. Nós podemos também trabalhar o espaçamento entre as linhas. Neste caso, a expressão chama-se leading. Então, no leading, nós temos valores também. Então, repara aqui, eu tenho aqui o leading 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar aqui o 10 e repara o que é que vai acontecer. O espaçamento aumenta. Vamos testar aqui também aquela implementação que nos permite colocar aqui, por exemplo, 25 pixels de leading. Eu agora vou aqui olhar e ele, aparentemente, não me permite fazer isto. Portanto, vamos estar aqui restritos à utilização do leading com estes valores, ou então, leading none. Vamos experimentar o leading none. Repara, ele ficou com um espaçamento que na prática não existe. E se tu olhares aqui, eu vou aumentar aqui o zoom, o espaçamento, de facto, praticamente não existe. Porquê? Porque as letras mais altas, no caso do T, batem ali com a letra do P. Agora, se eu aqui for alterar para, por exemplo, um snug, vamos verificar o que é que vai acontecer aqui. Repara, ele aumentou bastante o nosso espaçamento das linhas. Eu vou aqui colocar um espaçamento aqui, ou melhor, um zoom zero. E aqui vamos voltar outra vez aqui ao normal, relaxa de luz. Isto é, luz significa que é muito largo. Então, repara como o espaçamento das linhas é alterado. Como podes verificar, existem aqui todas e mais algumas formas de nós podermos conseguir fazer aqui estes espaçamentos. E repara que, mais uma vez, over, e agora posso colocar leading de 6. Então, repara o que é que vai acontecer. Quando eu colocar aqui dentro do meu parágrafo, o meu cursor, ele automaticamente muda o comportamento. Portanto, tens todo o controle nas tuas mãos, quando usas aqui as classes de Tailwind, porque ele vai fazer aqui todas estas regras de negócio que teríamos que escrever com muitas linhas de código de CSS.